Final de semana, não. Já falei, até segunda-feira. O que acontece? Por que peixes fazem essas coisas? Porque é um signo que tem grande espiritualidade. Mas, por exemplo, agora, dá umas trocadas. É por conta da dislexia ou é por conta do signo? Não, é por conta do signo. É mesmo? É normal, porque peixes... Existe uma história que é assim... Eu não gosto muito dessa história, mas eu vou contar. Diz a lenda que todos nós... Ai, me dá até dor nessa história. Mas por que, amigo? Porque, assim, diz a lenda que todos nós viemos na Terra para aprender e evoluir. E que a gente comece em ares para chegar em peixes. Eu não concordo com isso, porque significaria que todos os arianos ainda estão começando a ser o caminho de evolução. Que a gente seria meio complicado na vida. Não concordo. E que a gente teria que muito aprender. Não concordo, Daniel Atala. Mas tirando na parte espiritual, porque é verdade, tem várias histórias que todo mundo começa como ares na Terra. E aí você vai crescendo até chegar em peixes. E peixes, como é o último signo, e ele está mais perto do lado de elevação espiritual, ele também é o signo menos preso à materialidade. Por isso. Então, ares diz que ares é o signo de impulso, que é aquela coisa de explosão. Então, todo ariano e todo ariano é explosivo. Pá! Vai! Touro é o quê? Matéria. Eu me prendo na matéria. Gêmeos. Eu comunico aquilo que aconteceu. Então, olha só. Eu me prendo. Eu estouro. Ariano. Me prendo na matéria. Touro. Aí eu comunico a todo mundo que eu vim. Gêmeos. E aí eu começo a criar relações. Câncer. A canceriana sempre começa a criar relações. Aí eu falo, agora eu cheguei. Sou leão. Leão. Só que agora eu preciso organizar tudo. Virgem. Sou virgem. Aí eu preciso, depois dessa organização, como todo mundo meio se cansa da organização, eu preciso ser doce. E aí eu preciso abraçar todo mundo e trazer para a organização. Libra. Mas uma organização, mesmo que organizada e doce, sem prazer, não tem. Escorpião. Aí o que acontece? Eu vou para a alegria daquilo que eu fiz. Sagitário. Só que aí eu preciso trazer a racionalidade a todos, que é Capricórnio. E aí chega uma hora que eu canso de tudo e falo, ai, quer saber? Agora eu vou ser do contra e vou fazer tudo diferente para criar uma nova vida. Aquário. E a partir dali eu me elevo espiritualmente peixes. Então é uma sequência meio que lógica. Que é o mais sem graça. Não, não é não. É o mais gostoso. Eu amo peixes, né? Então... Lindo isso. Você viu? Já começamos. O que é essa mandala? Não é uma mandala incrível, indiana. Olha só. Que lindo isso. Pode ficar passando a mão assim? Pode, pode. Meu Deus do céu. E a gente trouxe. E isso é específico para a Gazeta. Arrasou, Daniel Atala. Na verdade, quando eu trouxe, a primeira vez que eu utilizei foi aqui na TV Gazeta e sempre utilizei só na TV Gazeta. Muito obrigada. E agora que eu tenho mesa, então... Não, você tem um canto seu. Agora é o canto do Daniel Atala. Antes tarde do que nunca. Vamos lá, Sérgio Luz. Essa semana é uma semana que a gente está numa lua crescente, está indo para uma lua cheia que vai ser dia 6, né? Então, hoje nós estamos aí no dia 3. Então, ela vai trazer essa coisa de elevação, de desejos. É uma semana muito focada nas emoções, nos sentimentos. E isso é muito legal, porque todos nós e todos os signos vão perceber que a gente está num ritmo emocional de estar no bem, de estar no melhor. Ah, todos nós, signos, vamos estar sentindo pequenos incômodos, mas vai ser aquele incômodo gostoso. Sabe aquela coisa? Preciso encontrar algo, preciso mudar algo, preciso melhorar. Isso vai ser incrível. Se a gente souber colocar essa medida de melhorar, vai ser ótimo. A cor da semana é o roxo. Então, o que acontece? Todas as cores de roxo, por quê? Porque a gente está falando sobre a energia de evolução. A gente está falando sobre a energia de espiritualidade. Isso vai ser incrível. Já, o arcanjo da semana é Tzapkiel. Quem é esse arcanjo? Tzapkiel é um arcanjo que traz a elevação, a harmonia. Veja que ele carrega lá. Tzapkiel. Tzapkiel. Ah, Tzapkiel. Ó, está vendo? Ele tem o instrumento ali, né? Que ele está tocando para Deus. Então, ele traz essa coisa de evolução, de me equilibrar. As frutas são os alimentos. Então, toda fruta... Está fácil. Está fácil. Pode curtir as frutas. E o aroma é o de alecrim. Aí, alecrim. Tudo vê que tem a ver com a situação de equilibrar, né? Porque o alecrim... Toda vez que eu tenho mágoa, toda vez que eu tenho dor no meu coração, bora alecrim. Dá uma mordida no alecrim, come alecrim com alguma coisa. Aquilo tira, porque é harmonização. Frutas, harmonização. Tzapkiel é a harmonização. Então, a gente vai harmonizar a nossa semana. Quer tirar já a carta? Vamos lá? Vamos tirar a carta aqui, ó. Vai ser o... Tarou responde. Só no final ele revela. Então, você tem um tempinho aí pra... Mentalizem a sua pergunta. Ai, peraí. Pode ser um e dois. É só você mentalizar a tua pergunta. Um e dois, você escolhe. Eu vou fazer uma pergunta pra um, que eu já defini agora. E uma pergunta pra dois. Nossa! Um e dois. E as duas têm mais ou menos o mesmo sentido. Minha também. Uma talinha junto com a outra. Carta de número um. Tá aqui a carta de número um. Pertinho de você. Pertinho. E a carta de número dois. Tá aqui, ó. Carta de número um e carta de número dois. Então, é só... Alegria. Alegria. E a gente vai colocar aqui, ó. Baralhinho pra ficar bonito. Né? Vamos começar com o Ares? Vamos. Vamos lá. Ares, uma fase de reavaliar. Sentimentos, emoções. Colocar essa parte do ariano. Não tomar atitudes impensadas. É um momento de equilíbrio. Tem que lembrar que a gente tá no período de aniversário. Tem que lembrar que a Ares tá no período... Então, já que tá acabando o inferno astral. Já tá indo. Ai, que bom, né? Maravilha. Então, se liberta pra coisas que valham a pena. Isso vai te trazer grandes resultados. Isso vai te ajudar bastante. Vamos dar uma olhada aqui na carta pra Ares. Então... Vamos ver aqui, ó. A carta de Ares. Carta da torre. Então, é um momento de reestruturação. É um momento de reavaliação. É um momento de repensar, de analisar aquilo que se quer, mas de uma maneira calma, de uma maneira tranquila. Existe algum risco pro signo de Ares essa semana? A carta do Eremita. Não ter paciência, não ter tranquilidade, não ter calma. Tem que ter calma. Você sorriu. Você deu risada. Eu vou entregar ela, gente. Eu dei risada. Ela olhou pra mim e deu risada. Quando tu falou paciência. Fala, porra, Ariano. Você precisa ter calma. Adorei. Mas é isso. Só dei uma risadinha. Mas é, a gente vai ter que ter equilíbrio, entendeu? E é uma coisa difícil. Eu sei que é uma coisa difícil. Ariano, típico. Por que que riu? É, por que que riu? Né? Exato. Porque a gente tem essa dificuldade de ter paciência. Mas vai ter que ter. Essa semana, principalmente com a saída do inferno astral. Então, isso vai ser incrível. Eu já tô esperando, porque o meu é dia 10 de abril. Daqui uma semana. Daqui uma semana. Ele vai estar aqui. E eu tô rezando pra sair o inferno astral. Porque ele mexe com a gente, né? Mexe. Vamos falar de touro. Touro, o momento de enfrentar desafios. Seu coração vai ser o seu guia e tal. É uma semana de enfrentamento pra touro. Então, observa que vai ocorrer muito de... Eu vou ter que tomar atitude. Eu vou ter que pensar. E um detalhe. Você, taurino e taurino. A família vai ser o enfrentamento. Hum... Aí dói. Porque vai ter a possibilidade. Eu recomendo não brigar. Não gerar, não gerar isso. E, sabe? Se você tem alguém da tua família que você já tem uma certa... Evita. Evita. Né? Evita. Vamos ver a carta aqui, ó. Carta da torre. De novo. De novo. Mas você viu que para Ares, como estava num processo de sentimento, ela é reestruturação. Aqui não. A carta da torre é briga quando fala de estrutura. Então, está prevendo brigas para as taurinas e os taurinos. Feriado aí, entendeu? Vamos pôr a barba de molho. Vamos ver o que pode dar errado aqui. Meu Deus. Meu Deus. O Eremita. De novo. De novo. Cautela. Calma. Relaxa. Vai devagar. Cuidado com as brigas. Cuidado com as brigas. É. Duas cartas assim falando. Vai devagar. Que coisa que você embaralhou, hein? E tira assim aleatoriamente. E aleatoriamente. Meu Deus. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Sabe uma coisa que pode evitar? Quando você tem uma briga prevista, alguma coisa que você sente que não dá certo, tudo. Existe erva doce. Erva doce, se você pegar mesmo pozinhos de erva doce, que você consegue, e você soprar embaixo da região de pia, ou você pegar erva doce e apertar para o cheiro ficar na pia, às vezes, uma coisa que eu até recomendava, por exemplo, é aquele sabonete de lavar com cheiro de erva doce, na pia, ela evita a briga. Ela faz com que a briga tal. Então, por exemplo, você pega a erva doce. Nunca ouvi falar. Exato. Que ótimo. Você pega e faz ali. Ah, um pouquinho assim embaixo da pia. Um pouquinho assim para dar aquele aroma. Porque a erva doce, ela tira as rinhas, né? Eu não sei como é o termo, mas rinhas é briga. As intrigas. Intrigas. Então, a erva doce tem isso. Ou você pode pegar e fazer uma salada com erva doce. Já acho que vai dar briga em casa. Chazinho de erva doce? Chazinho de erva doce. Ele acalma mais. Eu gosto mais da comida porque é o cheiro. Tá. Né? Então, você tem, né? Que é o salsão e a erva doce. São duas coisas que podem trabalhar essa parte. E são similares, né? Por causa do cabo, isso que é importante. Tá bom? Vamos falar agora de gêmeos. Mudar as atitudes será necessário para criar estabilidade financeira. Gêmeos. Ó, tá embaralhando, tá vendo? Gêmeos tá numa situação que vai ter uma necessidade de reavaliação do lado financeiro. Né? Tem dois signos. Tem mais um signo que a gente vai falar sobre processos financeiros. Mas gêmeos é o primeiro. Então, o que que acontece? Gêmeos, tá muito importante olhar aquilo que se quer financeiramente. Perceber aquilo que se tem como a necessidade de se estabilizar financeiramente. E aí se fala de casa, se fala de organização. E pessoal, vamos ver a carta aqui, ó. Carta do carro. Tá determinando que gêmeos precisa tomar uma atitude. Não deixar na mão dos outros as decisões. Se pode haver algum problema com gêmeos, exatamente a carta do Papa, que é olhar para o outro e ficar pensando assim. Ai, será? Ai, eu preciso fazer isso. Não, tome uma decisão por você. Tome uma decisão por aquilo que você tá tomando como atitude. E detalhe, quem gasta o dinheiro, quando se fala do seu próprio dinheiro, é você mesmo. Ou você que tá emprestando, ou você que tá fazendo uma má administração. Então também não adianta você querer culpar o outro, porque você não está fazendo. Você tem que fazer por você. Aí vai dar certo, tá? Então relaxa. Essa semana pede calma para o lado financeiro de gêmeos. Já canceriana e canceriana. Observa que câncer é uma semana de muito boa sorte no aspecto material. Ai, que bom. Enquanto o gêmeo está com problema, a canceriana e o canceriano estão muito bem no lado material, no lado financeiro. E é uma semana que tem aí construção junto a eles. Então veja que há ali um aspecto astrológico que mexeu com o lado canceriano para melhora, né? Então, três signos pedem um pouco mais de atenção ao financeiro e um vai ser bem mais complicado lá na frente. Que há ares, touros e gêmeos. Esses três signos estão ali. Vai ver o objetivo, vai ver a observação. Agora a gente começa com uma nova etapa, que é o canceriano e a canceriana que vem com essa força financeira. Positiva. Positiva. Vamos ver que os próximos também vão estar trabalhando isso. Vamos dar uma olhada. Ó, carta. Não se deu vontade dessa. Justiça. É a carta do trabalho, é a carta da razão, é a carta do dinheiro fluindo, é uma carta de equilíbrio nas relações. Se tem algum problema que possa vir a ocorrer, ficar na ilusão. A carta da estrela. A carta da estrela fala assim, se você ficar meio na ilusão, ficar meio nessa coisa de... Ai, eu não sei o que eu faço, estou com preguiça de... Não vai dar certo. Então, tomar atitudes e focar nos objetivos vai fazer a canceriana e o canceriano melhorar bastante. Ótima semana para câncer até agora, não? Ótima semana. Melhor de todos até agora. Melhor de todos até agora. Ah, fomos então até câncer, que vai ter uma semana ótima. Exatamente. Um ano de aniversariantes, beijo para todos aniversariantes. Vai tirar a carta do aniversariante da semana. E vai ter aniversariante da semana. Beijo, Neide Takaoki. Que ela está aqui falando que é aniversário dela amanhã, ela pediu um beijo nosso. Feliz aniversário, Neide. E incrível, a gente está sempre aqui falando. Vamos falar de Leão. Leão, boas notícias poderão trazer solução de um problema pendente. Então, para Leão, está brilhando a luz da boa sorte, está brilhando a luz de solucionar coisas. E isso vai ser incrível. Eles vão conquistar coisas muito boas perante a isso. Então, vale a pena, sim, acreditar. Vale a pena buscar o melhor. É uma semana incrível, tanto emocionalmente quanto profissionalmente. Vamos ver a carta? Carta do Eremita. O que o Eremita traz aqui? Sabedoria para lidar com as coisas. Então, é um momento que traz sabedoria, que vai trazer evolução e que vai ajudar muito. Se tem algum problema que eles precisam lidar, olha, com descobertas de falsidade, às vezes. Então, a Carta da Lua, eu sempre digo que quando ela fala sobre descoberta, ela fala sobre falsidade. Então, quer dizer, ah, eu descobri uma falsidade, eu descobri uma coisa que não é legal. Relaxa, Leonina. Relaxa, Leonina. Antes de descobrir. E eu acho que é assim, né? A pessoa que quiser que todo mundo que esteja à volta dela seja verdadeira, ela está sonhadora. Aí eu quero que todo mundo goste de mim. Eu quero que ninguém fale mal de mim. Eu acho que é mais difícil você esperar que todo mundo seja sincero do que gostar de você. É muito difícil. Eu falo que nem Deus conseguiu isso, né? Tem várias religiões, tem várias formas de ser, tem um ali. Por quê? Porque isso é uma coisa natural do ser humano. Você tem grupos, você tem... E está tudo bem isso. Às vezes é por respeito, às vezes é por medo, às vezes... Mas nem todo mundo é sincero com você. E está tudo bem. E está tudo tranquilo. O problema é você entrar nesse ciclo. Sim, sim, você tem toda a razão. Entendeu? Faça os teus grupos, faça as suas histórias. E aí, maravilha, e respeita o outro. Eu digo assim que uma pessoa que não serve para mim não é que ela é a pessoa errada. Ela só é a pessoa certa de outro alguém. É isso aí. Eu adoro essa frase. Mas é ótima. Ela só é certa para outro alguém. Com a outra pessoa. E está ótimo. É isso, Leão. Então, viu que é uma semana boa e faça isso. Já virgem. Aí, mantém uma reserva financeira. Lembra que eu falei do desgaste? Lembro. O desgaste financeiro para a virgem pode ocorrer essa semana. É uma semana de possíveis perdas para a virgem. Quase em todos os sentidos. Então, virginiana e virginiana, vai com calma. Trabalho pode dar problema. Relacionamento pode dar problema. Existe ali uma névoa sobre virgem. E semana que vem vai ser incrível para a virginiana e para a virginiana. Então, segura onda nessa. Mas, para essa semana, tem que segurar um pouco. E segurou, não vai ocorrer nada de negativo. Olha que incrível. Por isso que a gente faz o astral da semana, o horóscopo da semana. Porque a gente avisa. Então, o que a virginiana e a virginiana vai fazer? Documentos. Precisa de um documento? Já separa antes. Tem uma reunião? Já se programa antes. Alguém te pediu alguma coisa emprestada? Não empreste. Sabe aquela coisa? Não é a hora de emprestar a coisa. Alguém chamou você para uma reunião? Se programe para a reunião. Vai dar tudo certo. E o que puder, passa para a semana que vem. Exato. Vou arrumar a casa? Põe a casa organizada. Vai carregar alguma coisa na organização da casa? Não carrega quatro coisas ao mesmo tempo. Carrega três. Porque pode correr de uma a cair. Você entendeu? Então, é só tomar um cuidado. Vou fazer um exercício físico essa semana? Não vou sair correndo. Modere, né? Dá uma moderada. É só moderar e tudo dará certo. Tá? E vai dar. E vai dar certo. E vai dar certo. Porque assim, a gente faz a mudança. Vou nessa aqui. A carta da Imperatriz. Olha só que carta abençoada. É uma carta que fala para você. Se você olhar para o lado de comunicação, de equilíbrio, de evolução, vai dar super certo. As coisas vão dar super certo e vão fluir. E vai funcionar. Qual é o problema que você possa ter? Ah lá, ó. Deixar-se de lado. É a carta da transformação, mas é uma carta assim. Ai, me deixei de lado. Não vai funcionar. Uma grande dica é assim. Quando a gente percebe isso, banho com sal grosso é maravilhoso. Dá uma aquecida ali ou leva um pouquinho de sal grosso numa caneca com a água do chuveiro lá mesmo. Ah, deixa, né? Entra no chuveiro. Quando está aquecendo, já põe. Deixa lá. Toma o seu banho maravilhoso e tal. E joga do pescoço para baixo ou da cabeça para baixo. Depende de como você prefere. Você entendeu? Cada um escolhe. Porque às vezes tem religiões que proíbem da cabeça para baixo. Não, o meu problema de jogar sal grosso é que o sal grosso fica no cabelo. É. Porque é a última água, não é? É, mas você pode tomar depois. Você pode tirar depois. Ah, não sabia. Você pode tirar. Ah, eu não sabia. Você pode. Por isso que eu sempre coloquei do pescoço para baixo. Não, você pode. Vai ficar o cabelo todo cheio de... Você pode até porque é um banho de purificação. Vai o sal grosso e depois volta embaixo do chuveiro e tira o sal grosso. Vai e tira. Só que mesmo assim, se você pegar e não lavar, seu cabelo vai encaracolar. Eu sei porque sal grosso eu uso no meu cabelo. Ah, mas aí tudo bem. É, porque aí ele fica aquele caracoladinho bonito. É lindo. É isso aqui, ó. Não, o problema são os pedacinhos de sal no cabelo. Isso, exato, porque ele caracola. Então, pega, faz com sal grosso. Dicas de beleza com o Daniel Atala. É isso. Então, você vai lá com sal grosso e ele vai trabalhar isso. E isso limpa esse processo negativo. Então, incrível, faça isso. Já venho. Muito bom. Você viu, Jamal é virginiano. Você viu? E ele já está atento aqui às coisas. Ele já está atento, exatamente. Muito bem. Continuando, fomos até virgem. Fomos até virgem. Que bom que você me lembrou, porque eu estava aqui tão empolgado com o povo. É parceria, amigo. É parceria. Eu estava tão empolgado aqui com o povo falando no Instagram, que eu adoro, gente. Bora lá para Libra, né? Libra. Exato, Libra. Estamos juntos. Fase de interiorização e grande poder espiritual. Então, o que acontece? Libra vai estar no momento de reavaliar muito as coisas, mas muito na casa, muito na família, é muito amor, muito sentimento. Libriana, vocês vão amar essa semana. Por quê? É uma semana de beijo, de abraço, de carinho, de observar o interior, de olhar a casa, sentir a casa positiva. E isso vai ajudar bastante. E aí, lógico que isso aumenta o poder espiritual, né? Em todos os sentidos. Vamos dar uma olhada aqui na carta para... Olha, a carta da temperança. Essa carta já fala tudo. É a carta de maior poder do tarot espiritualmente. Quando ela sai, ela fala, o teu anjo da guarda está ao seu lado e ele vai estar a semana inteira. Ah, que carta maravilhosa, eu não sabia. Carta da temperança. Saiu na espiritualidade... Anjinho da guarda do seu lado. Exato. É a melhor carta para o... E se apoderar, haver algum problema nenhum. Por quê? A roda da fortuna, quando sai com a temperança, abençoa. Oxe, a Libra está bem, hein? Está bem, está feliz, hein? Porque olha, incrível essa semana para a Libra. Pode acreditar e trabalhar a sua energia, tá? Já, escorpião. A semana traz momentos de alegria. Outro signo que está feliz. Mas não são momentos de super alegria, porque conquistei muito. Tudo vai trazer alegria. E isso é muito legal. Então, vai ser uma alegria com um amigo, vai ser uma alegria no trabalho, vai ser uma alegria na casa, vai ser... Uma semana alegre. Uma semana alegre, uma semana feliz. E aí, lógico, se você for grato, né, por esses momentos, aí provavelmente conquista algo muito incrível, tá? O fato é que é uma semana boa para escorpião. É uma semana boa para escorpião. Vamos dar uma olhada aqui. Na carta. Quero esta. Carta da Roda da Fortuna. Acabou de sair, mas aqui está falando a mesma coisa. Tudo vai estar bem, tudo vai estar fluindo bem, o universo atuando positivamente. Vamos dar uma olhada aqui. A temperança. O que explica isso? Está tudo ótimo. O que explica isso? Gente, é incrível, né? Você vê o embaralhamento. Só que foi na outra ordem. Só que foi na outra ordem, mas é porque as duas cartas são da mesma energia. Incrível, é. Então, a gente teve a mesma coisa acontecendo entre Ares e Touro, que foram as mesmas cartas. E agora a gente está vendo Libra e Escorpião, que dois signos estão muito bem. Seguidos. Seguidos. E embaralhando. Por quê? Porque existe esse processo de energia, tá? Vamos falar agora do próximo signo. Mas antes, eu queria falar uma coisa que eu me lembrei. Quando ocorre, por exemplo, porque muita gente me pergunta essa dúvida. Quando ocorre? A semana está muito incrível e a minha vida está muito ruim. Por que isso ocorre? Ou o inverso. A semana está horrível e eu me dei muito bem. Significa que a astrologia, que o tarot, estão errados? Não. Significa que você soube, no lado negativo, entender o lado positivo que você precisava fazer. E aí vai dar tudo certo. Porque a astrologia não é uma determinação, é uma orientação para você conduzir a sua vida. Exatamente. Você falou perfeito. Faz todo sentido. Então, por exemplo, vamos supor, é que eu me lembrei que teve uma moça aqui que escreveu no Instagram e ela falou assim, nossa, minha vida está muito ruim, eu estou muito perdida. E a previsão era boa. Eu nem sei qual era o signo dela. Mas eu me lembrei numa coisa assim, por que a sua vida está muito ruim e muito complicada? Porque você não está sendo você, você vive agradando os outros, você está reclamando, você está vendo o lado negativo da vida. Existem passos muito claros para uma pessoa se autodestruir, para uma pessoa se autoboicotar. E esses passos é que muitas vezes a pessoa não entende o que ela está realizando. E aí você tem que observar isso, não é só assim. Ah, mas a energia está linda. É a mesma coisa, tem gente que sai no sol e reclama só do sol. Aí vai para a chuva e reclama da chuva, aí vai para o fio e reclama. A astrologia é igual, ela faz o sol, a chuva e tal, é o clima. Mas todo clima é bom, entendeu? Você pode gostar de um ou de outro. Vamos falar de sagitário, que fala de fase de movimentação na área social, magnetismo pessoal. Eles vão estar fluindo, elas vão estar lindas. E isso vai ser gostoso. Muita alegria, muita satisfação, possibilidade de conquistas de viagem, que é uma coisa que eles gostam e está no período, né? Porque a gente tem aí, logo nesse final de semana, muitas pessoas que vão viajar, então, para sagitário está muito bom. Vamos dar uma olhada aqui na carta de sagitário. Carta de sagitário, a carta do enforcado, que não tem nada a ver com algo negativo, mas sim olhar pelo outro lado, olhar para uma outra fase, olhar aquilo que está acontecendo. Então, soluções vão virem, vão vir para eles. E se tem algum problema para a semana, a carta do julgamento, não, é aquela coisa, não tem problemas para a semana. Tem a coisa de você observar os teus objetivos, as tuas vontades. Uma das coisas que vai acontecer é tirar coisas, que seria muito positivo, é tirar coisas que já não são usadas da casa. Na verdade, isso sempre é bom para todo mundo, né? Também acho. Está usando, doa. É, doa, se liberta. Vende. Vende. E é tão gostosa essa libertação. Então, essa semana para sagitário é muito legal para isso. Semana boa. Semana ótima. Está numa fase boa agora do... Está numa fase boa, hein? Né, do zodíaco. Mas pode ser... Que tudo mude, para pior. Só porque ela é psiana. Fomos até sagitário, vamos para capricórnio. Isso. Exatamente. E que capricórnio, esta semana, amigos poderosos vão auxiliar o signo de capricórnio. E o que que fala amigo poderoso? Às vezes a pessoa pensa que amigo poderoso é só amigos que são chefes, donos ou ricos. Não, gente, amigo poderoso é aquela pessoa que está do teu lado ali. Exato. Que mostra... Com energia boa. É. Então, esses amigos vão indicar novos caminhos, vão dar soluções e vão trazer resultados. Então, capricorniano e capricorniano, conte com a cooperação. Né, a cooperação é uma coisa muito incrível de a gente trabalhar. Vamos pegar aqui a carta para capricórnio. Carta de capricórnio. Carta do eremita. De novo. Mais uma vez. Carta do eremita saindo e dizendo, ó, passo a passo, sabedoria, as coisas vão acontecer e isso vai ajudar. Se tem algum problema para capricórnio, carta da torre. A torre está dizendo, pode haver confusões se não contar com o equilíbrio, se não contar com a força, o direcionamento. E isso é muito importante observar, capricorniano e capricorniano. Observe se existe alguma situação que vai ocorrendo aí junto de você. Quer tirar mais uma? Que... Na verdade, não. Na verdade, não. Eu vou te explicar o que acontece. Me conta. Você viu que saiu a terceira jogada no mesmo conjunto? Eremita com a terceira jogada no mesmo conjunto. Eremita com torre. Dia da semana está falando isso. Porque está muito repetitivo. Está muito repetitivo. E não, isso é a terceira vez que saiu. Então, saiu para Ares, para touro e agora saiu para capricórnio as mesmas duas cartas. E que são dois signos completamente diferentes. Três. Três signos. Então, o que acontece aqui? Se a gente olhar aqui, essa carta, que é o Eremita, ele está falando, cuidado com um acidente que está para acontecer. Então, aqui, eu não vi isso anteriormente. Está vendo agora. Estou vendo agora e está me dizendo que esta semana pode ocorrer um acidente de um avião, pode ocorrer um acidente de uma situação entre grupo de pessoas ou pode haver uma explosão. Porque esta carta, ela traz explosão e acidentes. Então, a gente está sendo avisado na semana. Normalmente, eu não trago isso. Quando eu vejo isso antes, eu trago isso para o programa. Aí, por exemplo, como eu tenho a live da noite, na live da noite de tarô que eu faço, eu já falaria, gente, cuidado porque vai acontecer um acidente essa semana. Tá. Entendeu? Eu vi que você estava pensativa. Por causa disso. Por causa disso. Porque três vezes, meio complicado. Três vezes até agora, né, amigo? É. Vamos ver. Está meio capricórnio ainda. Então, mas capricornianos e capricornianos pedem atenção. E contem com amigos para soluções. Amigos poderosos ajudando. Ajudando. Vamos falar de aquário. Perdão. Expresse os seus desejos ao universo e fique atento aos sinais. A aquariana e o aquariano podem pegar e contar com sinais que vão vir a vocês. Então, a aquariana vai perceber que vai acontecer algumas coisas no dia a dia. O aquariano vai ver no trabalho, no amor, no dinheiro. Haverão sinais de soluções para o signo de aquário. Ai, que bênção. E isso é muito gostoso e vai trazer muita força, muita energia positiva. Então, isso vai evoluir e trazer equilíbrio. Vamos ver a carta aqui para o signo de aquário. Carta dos enamorados. Falando soluções. Essa carta, ela traz soluções. Ela traz evolução. Ela traz crescimento junto à vida. E se há algum problema, só ficar na ilusão, né? Se ficar na ilusão, que é a carta da estrela. Ficou na ilusão, ficou naquela coisa. Ai, será? Tal. Aí não vai ser legal. Aqui está dizendo que vai ser legal, vai ser positivo. Há um crescimento, há uma evolução. É uma semana gostosa. E o lado amoroso também vai estar em alta para o signo de aquário. E para fechar, o signo peixes. Nesta semana, não dê importância a opiniões alheias. Siga a sua intuição, pisciano e pisciano. O que é isso? Não é que a opinião alheia vai vir para te prejudicar. Não é que alguém vai falar mal de você. Mas é primordial, peixes, entrar em intuição. Observar o intuitivo. Olhar isso. Então, é uma semana incrível para peixes meditar. A pisciana para um minutinho ali e fala, deixa eu receber uma informação. Um minuto de período da manhã... Muda tudo. Vai mudar. Paro. E prestar atenção. Se sentir alguma coisa diferente, cuidado. Entendeu? Por quê? Porque é uma semana boa. É uma semana de equilíbrio. É uma semana que todas as áreas estão tranquilas. Casa, família, amorosa. Mas está pedindo a intuição para achar respostas para o dia a dia. Vamos ver a carta aqui de peixes. E a carta de peixes vai... Vamos ver qual é a carta. A carta do mundo. Falando sobre oportunidades. Essa carta sempre traz oportunidades, sucesso, equilíbrio, alegria. Então, quer dizer, mostrando crescimento. Se tem algum problema que possa vir a ocorrer, a carta do Papa. Não olhar a espiritualidade. Não olhar os conselhos. Então, quer dizer, que é aquela coisa, né? O Papa, ele sempre olha a opinião alheia, ele fica ali. Não. Sabe? Eu vou dar valor às pessoas. Eu vou dar atenção. Eu vou respeitar as pessoas. Mas eu vou dar ouvidos à minha intuição e está tudo bem isso. Então, vai ser uma semana boa no amor, no dinheiro, no trabalho e em todas as áreas para peixes também. E medite. Exatamente. Interiorizar-se. Interiorizar-se. Me dá um minutinho, porque tem um Tarot Responde. Carta dos aniversariantes da semana. Aqui, ó. Acho que só, né? Acho que só, né? Exato. É isso. Todo o resto você já falou. Já fazemos. A cor é roxo, não é? Que delícia. Roxo. A cor é roxo. Tarot Responde e carta dos aniversariantes da semana. O que você quer fazer primeiro? Vamos fazer primeiro do aniversariante. Vamos. Porque o número de aniversariantes, de pessoas que mandaram... Ai, que legal. Estão gostando disso? Então, parabéns, gente. Parabéns. Tenha muita evolução, muita coisa boa. Vamos ver aqui, ó. Vamos mentalizar a carta dos aniversariantes da semana. Eu vou mentalizar também. Seja o ano de saúde. Porque, na verdade, eu vou pedir para que você tire, como eu disse, sempre isto é possível. E a ré agora vai representar sempre a carta dos aniversariantes. Puxar a carta aqui do aniversariante. Acho tão legal isso. Olha só. Carta do Papa. Gente, está dizendo que vai ser um ano de muita espiritualidade, de muito equilíbrio e de muita sorte para os aniversariantes dessa semana. Porque essa carta, ela traz o signo de Ares aqui, ó. É a carta do signo de Ares. Então, quer dizer, ela está domiciliada. Então, você que faz aniversário esta semana, aproveita, porque vai ser um ano incrível para você. Vai ser um ano de conquista. E una-se à espiritualidade. Pronto. Ai, eu adorei. Que bom. Semana que vem, venha. Porque eu também quero a carta da semana que vem. Bem boa. Semana que vem, é meu aniversário. A Ariana é assim, né? Segunda-feira, dia 10. É meu aniversário. Vamos ver a carta aqui. Ai, peraí. Cartão número 1, número 2. A 1 é pertinho de você. A 1 é aqui. Isso. E a 2. Vamos lá. Já fiz a minha pergunta também. Vamos para lá. Carta de número 1. A carta da Papisa. Está dizendo que é assim, siga a tua intuição. Olha que louco, né? Aí você fala, peraí, eu quero saber. Eu não estou vendo a intuição. Nossa, pensa nisso. Você fala, mas que raiva. Eu peço sim ou não? Vem, siga a sua intuição. Siga a sua intuição. Por quê? Porque é assim, olha. No amor, essa carta é ótima. Ela fala sobre o relacionamento muito bom. Na parte de amizade, ela fala sobre equilíbrio. Na parte de dinheiro, ela não fala sobre conquistas financeiras, mas ela não fala sobre perda. E na parte de trabalho, ela fala sobre estabilidade. E parte de viagem? Parte de viagem, ela fala sobre seguir a sua intuição. Se for algo que vai agregar, vai valer muito a pena. Eu perguntei sobre viagem também. Eu perguntei sobre viagem também. Olha só. Eu perguntei sobre viagem. E aí disse para mim, vai crescer? Vai evoluir? Faça. Vai dar certo. Você entendeu? Eu perguntei sobre viagem também. Então vamos lá. Amor, sim. Então, aí você pensa assim. Eu perguntei, vou conseguir um amor? Ainda não. Você tem que usar mais a tua intuição para ser mais simpática para conseguir um amor. Mas o meu amor vai dar certo? O meu relacionamento vai dar certo? Vai. Sim. Vou conseguir mais dinheiro agora? Não. Não. Vou usar a tua intuição para você conseguir. Mas o meu dinheiro vai ficar bem? Vai. Vou conseguir um novo trabalho agora? Não. Mas o meu trabalho vai ficar bem? Vai. Saúde. Vou trabalhar a minha saúde num tratamento médico? Vai ter algumas pequenas mudanças, mas tende a dar muito certo. Estou na dúvida sobre a minha saúde? Se você tem um problema de saúde, sempre procuram um médico. Mas aqui não dá problemas de saúde. Tá? Então, essa é a carta. A carta de número 2. A roda da fortuna. A roda da fortuna está falando sobre mudanças que vão ocorrer na visão dessa tua pergunta. Então, você perguntou sobre uma viagem, se vai dar certo? Porque aqui era para saber se vai. Talvez não tenha férias. Aqui vai ter que ter uma mudança. Você entendeu? Então, mude um pouco o teu ritmo. E rir, né? E rir, né? E o quê? Você perguntou sobre o teu trabalho. Uma mudança vai ocorrer no teu trabalho. Você perguntou sobre relacionamento amoroso. O fato é que vai ter uma mudança. Então, a única pergunta que foi muito incrível, estou num problema, vou sair dele? Com certeza. Esta carta, qualquer problema que você surgiu, no amor, no dinheiro, no trabalho, vou sair dele? Vai. Mas se você perguntou sobre uma conquista, sobre algo, espera um pouco que haverá uma mudança. Não entendeu? Vai hoje à noite na live do Daniel Atala. Arroba Daniel Atala, com dois L's em todas as redes sociais. No Instagram é Daniel Atala Oficial, mas no YouTube, Daniel Atala. A live é no YouTube? 8h20 no YouTube. Então, você vai lá e pergunta. Fala, o Daniel, que carta é aquela que não me fala nem que sim, nem que não? Exatamente. E aí, eu jogo o tarô várias vezes. É muito legal. Jogo para um monte de gente. Então, hoje, 8h20 da noite. Ainda que você não queira jogar, olhar, ver, porque sempre tem um ensinamento. Na verdade, é uma coisa que é assim. Eu vou jogando, eu jogo, faço o tarô responde, mais de uma situação lá. E, ao mesmo tempo, além de jogar tarô, eu jogo o tarô para algumas pessoas. E, em cada pessoa, eu vou dando dicas de ritual. Aí, a pessoa vai lá, né? Com o caderninho, vai anotando. É muito legal. 8h20 da noite. 8h20. Meu querido, boa semana. Boa semana. Fim de Inferno Astral. Ai, graças a Deus. Até semana que vem. Um beijo para o Vitor. Mando, sim. Obrigado, meu amor. Semana que vem é aniversário dele. Eu não sei se a gente já falou, mas é segunda-feira. É, segunda-feira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.